Meu amigo, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E eu quero te dizer uma coisa, você acha que batalha de rima é só você chegar, soltar umas palavras lá e pronto? Claro que não, muitas vezes batalha de rima vai além do nosso pensamento, da nossa consideração Eu quero agradecer a vocês que chegaram aqui até o final Você sabe né mano, que a gente tá aqui, separando o melhor conteúdo pra vocês E véi, é cada rima cabreira Por isso que o primeiro saldo que eu já vou deixando aqui logo é pro Vinícius Moreira Obrigado meu parceiro, tamo junto, tamo junto, tamo junto E é isso Logo depois do Vinícius o salve é pro Romilson Muito obrigado, você tá louco Depois do Romilson, o próximo salve que eu quero mandar para você É que tá aí do outro lado da telinha e vai absorver a Mikelê Então muito obrigado camarada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação A boca é minha sim, então não importa, antes que anoiteça Samuel, você quer no pé ou na mão, que foda vai na cabeça Mas apesar de você não abaixa, que chama no caixa preta Mané galinha, eu sou caixa baixa Mané galinha, eu sou caixa, manchinho e colacha Mané galinha, eu sou caixa baixa, manchinho e colacha Só tem chitacha, até porque eu sou camisa 10 Me passa a faixa, pro camarão perder a asa Sem alvoroço, eu perco a minha asa Ponto, pra perder o pescoço Então um brinde Ela é uma cobra, o veneno dela é drink Você quer morrer, já vou deixar o convite O Nelson é a cabeça, pensa mais do que a Levis Você nem é sujeito homem, você não tem história, você não é trajetória E se tinha, ela acabou quando você enfrentou o Johnny Tô fazendo improvisado, quem falou de Johnny Quando o diabo não vem, manda o advogado J, quando eu rimo você fica puto Você tentou, mas vai ficar de luto Eu não trambo na próxima fase, já que você não tá aqui Eu bato no substituto Esse mano aqui parece que não cansa de tomar porrada Eu poderia falar que você substitui o Nicolás Walter Mas ele tem bem muito caminhada Agora você vai entender que a morte na sua Vem acompanhado terno Quando não vem, o diabo Ele manda logo o próprio dono do inferno Eu prossigo, na verdade você não é a soldada do morro Porque você tá em perigo Depois que eu enfrentei o Johnny Ele virou amigo Foi dentro do tanque, dei uma surra nele Se tu fizer isso, tu fala comigo 3, 2, 1, prima! Posse no tanque quando eu faço a improvisada J, J, J No toque eu no coliseu Porque eu tô batendo nessa quebrada Eu tenho 6 anos de corre, caralho 6 anos de corre, mamã de panguei Pode falar do Johnny enquanto ele tá lá Você tá aqui, ele mamando Sabe que essa é a verdade 6 anos de corre, como tem 6 anos de corre Nem tem essa idade Nem tem essa idade eu faço freestyle Porque eu trabalho com a verdade Já o Johnny solta fumaça Na sua cara eu só solto verdade Com 6 anos ele tava rimando Por isso você foi escroto Até porque mano, o rap é sujeira A gente veio do esgoto 6 anos ele tava rimando Por isso você é escroto Com 16 ele tá na batalha E você com 20 julgando o trabalho do soco O Levinsky, a gente é missi Atacar é a única escolha Mas já que você fica xiliquenta Já fica birrenta Não bota seu nome na folha Tá ligado com o Chico Atistrala Eu esperava muito mais pro prodígio E a rainha do tio Lala O que você tá sufocado? Quantas vezes a gente batalhou? Quantas vezes você foi amassado? Quantas vezes você foi amassado? Eu acho que uma vez Aquela vez que eu fui forjado Eu tô ligado como é que é Você é mó vagabunda Tá perdendo a batalha E aí vem falar Ah, tá com medo minha bunda Isso é rima de verdade Que agora é o instruturo Ela vem e fala Minha bunda, minha bunda O Johnny Tarado fica de pau duro Você tá ligado que isso é verdade Mano, se você falar que isso é mentira Você tá de desumildade Mikezinho Esse é seu trabalho Eles discutem e você olha Manja a bola do galho E ela quer falar Que eu sou frustrado Eu sou sangue frio No contra BDA E Coliseu Você voltou com o meu pé Ela pro rio Pena que foi só o pé A tema já tá te batendo Mandando o papo agora Você falou que eu quero Dar a minha bunda No R.A.P Pra eu querer dar Na B de A Tem quem quer comer Graças a Deus que não sou eu Esse cara tá pensando Que ele veio da quebrada E mano, conta o Prada Que é exceção de pancada O Johnny Ligeiro Casou com a primeira namorada Você casou com o Bob E ninguém tá falando Que engraçado Por isso eu te falo E quando eu rimo no beat Eu não me calo Tudo bem rimando Hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão Na sua cara Você ficou quieto? Ai caralho, tá querendo As ideias, tá querendo Olha só, tô falando Para com essas ideias Que vai tomar uma E vai voltar mancando Agora que ela vai voltar mancando Freestyle e agora Eu ia esmerilho Você não queria Agora ela volta mancando Vira devilzinho Ele vai fazer O terceiro filho O R.A.P Aceita, parceira Ninguém quer te comer Mas o seguinte Volta de ré Hoje você tomou Mas não do jeito Que você fez O R.A.P 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 Não foi Vim que tá enferrujado Deixa eu te dizer O cara vai encontrar Dupla melhor que eu Mas achei uma melhor que você E aí Cala a boca deve ter O R.A.P O R.A.P O R.A.P O R.A.P Vim que tá Vim que tá 2 R.A.P Cala a boca Johnny Porque esse verso não é seu Eu já te amassei no tanque, te amassei no coliseu Ai, encontrei o melhor que você, cê não incendeia Um que eu carreguei no mar de monstros e o outro na aldeia Cê tá ligado, meu parceiro, eu vou sentar em Moasa Já que cê é bom de carregar as coisas, carregar essa derrota, faça a casa Vai ter as duas voltas no R.A.P, minha volta e a sua Mas não vai ter a volta do J.A.P Por isso que a bomba estoura, claro que vai ser a volta do J.A.P, porque a volta dele é agora Tá rimando o J.A.P e rimando o melhor do Rio É a dupla de vocês, mas é os melhores do Brasil Ele falou cheio de vontade e eu entendi o gritão Mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o Bigão O melhor do Brasil, esse é meu freguês, é o melhor que não trouxe um nacional pra vocês Mas trouxe orgulho, veio pra Roda Cultural, levou a folhinha pra Guarulhos E hoje vai amassar o Prado e o Johnny, já que uma criança te ensinou a ser sujeito Tá de sacanagem, isso aí é vacilação Falou do meu filho igual você, e igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a BDA há 5 anos, o Bigão também Eu ganhei FMS, o Bigão também Deixei ele ganhar o nacional pra ele ter um edição plástico Porque se eu ganhar, terá música no Fantasma Ele ganhou a BDA e você ganhou também Mas só o segundo lugar que vive de também Você é o melhor do Brasil, tá tudo bem Você trampa com o Sid, né? Você é o melhor do Brasil, de quem? O Brasil, dessa classe toda Da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca O que que é cobre seu Prado? Você não é nada demais Na metade do ano passado, acabou seu gás O que é verdadeiro? Ele falou da criança, não foi? Essa é uma fraude Deixa ela pra depois, porque acabou o playground Acabou o playground, você que é o dono do parque Agora, você toma um esculacho A vida igual uma roda gigante Você tava em cima e agora embaixo Eu gostei da rima Eu gostei da médica Gostei da disciplina Mas vê que o talento não imprima E sim, como ele tá embaixo Já, já ele vai voltar pra cima Vai voltar pra cima igual fumaça Mas logo passo Solta na minha cara Pra você ver o que que eu faço Eu vou bater em você Soltou fumaça na atitude Acabou o playground, você abriu o fast food Hip hop, nunca fez com amor Você foi pra Netflix, mas não tava na altura Você pisou no palco, mas nunca pisou numa casa de cultura Mas não tem ideia Eu já pisei pelo areia em alveia Falou que a cultura sua na improvisação Foi pra praia ontem e tá achando que é negão Mano, se eu não sou negro, eu sou o quê? Quer falar de negro, parceiro? Logo você, sua frase Ela foi o tanto quanto racista No mundo que se é preto, Timar era taquistista Aê do rap, não adianta ficar bravo Com essa daqui que agora eu me destravo Você não fala que você é ouvida louca Mas você é igual peixe, sempre morre pela boca Cala a mão Me vai se fuder, vou falar que eu sou negão E também vou me responder Timar é taquistista, eu sou verdadeiro No mundo que se é MC, o Bob ainda é carteiro No mundo que se é MC, o Bob é carteiro Não vou desmerecer a profissão do parceiro Todo mundo é MC verdadeiro Todo MC também é carteiro Porque ainda é mensageiro 3, 2, 1, viva Concordo com você, mas sua atitude é de moleque Você é o primeiro carteiro que não tem selo com rap Mas você não passa de infeliz Deixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Será que tu aguenta? Você quer perguntar? Falando de brinquedo aqui nesse caminho Você pode gritar e se achar Mas se quiser ir pro resumo eu vou quebrar teu brinquedinho Mandou 50 versos? Deixa eu mandar dois Até porque eu ouvi que você não rimou tão bem É igual esse de Maiter Faiter, nós te matou e riu Olha o Rá Rá do Ken Você tá ligado né, sapo? Que seu verso não foi inovador Falou que vai quebrar o brinquedinho da devilzinha Ele quer conhecer o seu vibrador Eu vou te matando, mano Você tá ligado, rima que se encaminha Você nunca viu uma bucetinha Você não perde a virgindade nem no show da pipoquinha Eu vou te amassar Tô aqui e eu sou verdadeiro Relaxa, você não vai ver o vibrador de ninguém Se você tá falando é porque você viu primeiro Tudo que eu faço é de um jeito novo Hoje você vai morrer Então seja inteligente Não vamos no show da pipoquinha Mas tô vendo dois MC pipoca na minha frente Olha o papo desse cara achando que ele vai ganhar de mim Ai Sprite, cuidado hein Toma cuidado Eu comecei assim Já que você falou que hoje você vai quebrar o meu brinquedo Vem, que eu tô passando mal A devil vai pegar o seu brinquedo Vai sentar, vai ficar forte Depois vai te chupa aí E você vai conhecer o rugado Então vamos chutar o balde Já que você é uma fraude Porque eu vou bater nesses dois idiota Vai quitar, vai beijar Só não reclama quando você sair de cadeira de roda Eu não tenho também Por isso que rimando eu vou além Você quer me pegar pra mim ser rimanada Vou sentar errado Colosso é o cameraman Tá entendendo agora eu falo aqui pra tu A mil Foi no Rio e o Orochi te traiu Falando de tanque na disciplina Vocês não aguentam esse tamborzão de gelatina Ela não quer te pegar ou paga pau Ela já pegou o Jayalook Ela pegou o original Eu sinto minha coroa porque eu considero uma joia Então fala aí Como você pode? Responde pra mim Black Panther Ligou pra sua coroa hoje É fácil se dar a coroa pra ganhar fama Mas quando chega em casa você nem fala que ama Mas quando chega em casa você nem fala que ama Rimas em 3, 2, 1, rima Eu sinto todo dia nem questão de Instagram Porque minha coroa é minha mãe a fã Você não entendeu porque eu sou sujeito homem O bispoito do Instagram jamais vai matar minha fã Você reclama do bispoito que ela vai fazer a despesa Se não trouxer o Danone pra você ela tá mal feita Aí fala no instrumental Mas sobra essa coroa em época de Natal Não, não, jamais em data comemorativa Você vai perder pra mim, você não tem iniciativa E essa dupla vai te matar Minha mãe tá no céu e nem sempre deu Tá tentando ligação a cobrar Vem pro Liga Vem pro Liga Vem pro Liga Sua coroa é sua fã Você que tá dizendo Só que um fã um dia Matou o John Lennon A minha coroa Não sai da minha cabeça Sua coroa é sua fã Minha coroa é minha fortaleza Quando é que vem Vem pro Liga no Natal E eu tô matando esse cara No instrumental E aí Tu me entendeu que eu vim do gueto Papai não é negro e boteu ele se anda, tem, tem É isso aí, quebrada Se você gostou desse vídeo, você pode descer o like aqui com a gente Se você não fez isso ainda no começo E ajudar a gente compartilhando isso aqui Porque faz muita diferença Outro bagulho que faz muita diferença Eu vou pedir na humildade mesmo A sincera humildade do fundo do meu peito Na descrição desse vídeo, tem vários links Que podem te levar a conhecer o meu trabalho Meu nome é TH, pra quem não me conhece E isso vai me fortalecer muito Então por favor, cola com nós aqui, certo? Vai me ajudar bastante, vai trazer uma visibilidade pro meu trabalho Que eu acredito que eu tento trazer a melhor qualidade pra vocês Viram aí os MCs que não perdoam, mano? As rimas mais bravas de todas? Homenagem a um amigo, parceiro meu Eu tenho um ditado popular que encaixa perfeitamente na filosofia de hoje Dê a César o que é de César Olha só, tamo junto E nós...